Queridos amigos e irmãos, ontem, no Dia Mundial das Missões, lembramos o cinquentenário do Decreto Conciliar Ad Gentes. Uma ocasião boa para reler e meditar este documento que suscitou um forte impulso missionário na Igreja toda, de modo especial nos Institutos de Vida Consagrada. Nas comunidades contemplativas, recobrou luz e eloquência a figura de Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões, como inspiradora da íntima ligação que há entre a vida contemplativa e a missão. Para muitas congregações religiosas de vida ativa, a ânsia missionária surgida do Conselho Vaticano II concretizou-se numa extraordinária abertura à missão Ad Gentes, a missão a todos os povos, muitas vezes acompanhada pelo acolhimento de irmãos e irmãs provenientes das terras e culturas encontradas na evangelização. De modo que hoje pode-se falar de uma generalizada interculturalidade na vida consagrada. Por isso mesmo, é urgente repropor o ideal da missão com o seu centro em Jesus Cristo e a sua exigência na doação total de si mesmo ao anúncio do Evangelho. Nisto não se pode transigir. Quem acolhe pela graça de Deus a missão é chamado a viver de missão. Para tais pessoas, o anúncio de Cristo, nas múltiplas periferias do mundo, torna-se o modo de viver o seguimento dele e a recompensa de tantas canseiras e privações. O Papa Francisco diz que qualquer tendência a desviar desta vocação, mesmo ser corroborada por nobres motivações relacionadas com tantas necessidades pastorais, eclesiais e humanitárias, não está de acordo com o chamado pessoal do Senhor ao serviço do Evangelho. Nos institutos missionários, os formadores são chamados tanto a apontar clara e honestamente esta perspectiva de vida e ação, assim como a discernir com autoridade autêntica vocações missionárias. O Papa se dirige também aos jovens, que ainda são capazes de testemunhos corajosos e de empreendimentos generosos, e às vezes, contra a corrente, dizendo-lhes, não deixeis que vos roubem o sonho de uma verdadeira missão, de um seguimento de Jesus que implique o dom total de si mesmo. No segredo da vossa consciência, diz o Papa, aos jovens, interrogai-vos sobre a razão pela qual escolhesteis a vida religiosa missionária e calculai a disponibilidade que tendes para aceitar por aquilo que é, um dom de amor ao serviço do anúncio do Evangelho. Nunca vos esquecendo de que o anúncio do Evangelho, antes de ser uma necessidade para quantos que não o conhecem, é uma carência para quem ama o Mestre. Hoje a missão enfrenta o desafio de respeitar a necessidade que todos os povos têm de recomeçar das próprias raízes e salvaguardar os valores das respectivas culturas. Trata-se de conhecer e respeitar outras tradições e sistemas filosóficos e reconhecer a cada povo e cultura o direito de fazer-se ajudar pela própria tradição na compreensão do mistério de Deus e no acolhimento do Evangelho de Jesus, que é luz para as culturas e força transformadora das mesmas. O Papa diz aos religiosos, dentro desta dinâmica complexa, ponhámonos a questão. Quem são os destinatários privilegiados do anúncio evangélico? E para o Papa a resposta é clara, encontrámos-la no próprio Evangelho, os pobres, os humildes e os doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não te podem retribuir. Por isso uma evangelização dirigida preferencialmente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Tem um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos, diz o Papa. Isto deve ser claro especialmente para as pessoas que abraçam a vida consagrada missionária com o voto de pobreza, escolhem seguir Cristo nesta sua preferência, não ideologicamente, mas identificando-se com ele e com os pobres, vivendo com eles na precariedade da vida diária e na renúncia ao exercício de qualquer poder para se tornar irmãos e irmãs dos últimos, levando-lhes o testemunho da alegria do Evangelho e a expressão da caridade de Deus. Para viver o testemunho cristão e os sinais do amor do Pai entre os humildes e os pobres, os consagrados são chamados a promover no serviço da missão a presença dos fiéis leigos. Como já afirmava o Conselho Vaticano II, os leigos colaboram na obra de evangelização da Igreja e participam da sua missão salvífica, ao mesmo tempo como testemunhas e como instrumentos vivos. É necessário que os consagrados missionários se abram cada vez mais corajosamente a aqueles que estão dispostos a cooperar com eles, mesmo durante um tempo limitado, numa experiência ao vivo. São irmãos e irmãs que desejam partilhar a vocação missionária própria que vem do batismo. As casas e as estruturas das missões são lugares naturais para o seu acolhimento e apoio humano, espiritual e apostólico. As instituições e as obras missionárias da Igreja estão postas totalmente ao serviço daqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. Para realizar eficazmente este objetivo, aquelas precisam dos carismas e do compromisso missionário dos consagrados. Mas também os consagrados precisam de uma estrutura de serviço, expressão da solicitude do Bispo de Roma, para poder garantir que, de tal modo, garantir esta comunhão, que a colaboração e a sinergia façam parte integrante do testemunho missionário. Jesus colocou a unidade dos discípulos como condição para que o mundo creia. A referida convergência, diz o Papa, não equivale a uma submissão jurídico-organizativa a organismos institucionais, nem a uma mortificação da fantasia do Espírito que suscita a diversidade. Mas confere maior eficácia à mensagem evangélica e promove aquela unidade de intentos que é fruto também do Espírito. Por isso, a obra missionária do sucessor de Pedro, do Papa, tem um horizonte apostólico universal. Por isso, tem necessidade também dos inúmeros carismas da vida consagrada para poder dirigir-se ao vasto horizonte da evangelização e ser capaz de assegurar uma presença adequada nas fronteiras e nos territórios alcançados. O Papa Francisco diz que a paixão do missionário o evangelho é o evangelho. E lembra São Paulo, que dizia, Ai de mim, se não evangelizar. O evangelho é fonte de alegria, liberdade e salvação para cada homem. Siente deste dom, a igreja não se cansa de anunciar incessantemente a todos o que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, é nós, vou-lo anunciarmos. A missão dos servidores da palavra, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, é colocar a todos, sem excluir ninguém, em relação pessoal com Cristo. No campo imenso da atividade missionária da igreja, cada batizado é chamado a viver o melhor possível o seu compromisso, segundo sua situação pessoal. Uma resposta generosa a esta vocação universal pode ser oferecida pelos consagrados e consagradas através de uma vida intensa de oração, de união com o Senhor e com o Seu sacrifício redentor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto